Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Com mim está tudo bem? E eu acabei de acordar, são 10h30, quer dizer, não acabei de acordar, né gente? Eu acordei e era 4h50, mas eu só levantei para arrumar as coisas para o marido atrapalhar e depois voltei a dormir e agora são 10h30. E eu resolvi gravar um vídeo para vocês hoje mostrando a minha rotina de hoje, tá bom? Hoje é sábado e eu vou fazer muitas coisas e eu vou gravar para vocês. Então acompanha aí, beijinhos e até já já. Então meninas e meninos, tudo bem? Voltei, já terminei de arrumar aqui a sala, a sala já está prontinha, a mesa também já está arrumada e a pia está ali ainda com os pratinhos, eu vou limpar o fogão e vou fazer comida. Mas antes de eu cozinhar e antes de eu fazer tudo isso, parei para tomar um café, né? Lógico, para acordar, que a Cintia só acorda com café, vocês sabem. E depois eu vou levar vocês comigo no mercado, para comprar papel higiênico, sabão em pó para lavar roupa. E é isso, então acompanha aí comigo, depois eu vou lavar o furô também, que da outra vez eu falei que ia gravar e eu lavei, nem gravei, porque estava muito sogastido, estava muito corrido. E é isso, então espero que vocês gostem desse vídeo, falou? Acompanha aí. Então gente, voltando aqui, deu uma paradinha no meu café, Agora eu voltei para conversar com vocês um pouquinho sobre o vírus, que agora no YouTube não pode falar o nome. Então é o seguinte, aqui no Japão é diferente de todos os outros países na questão da quarentena. Por quê? Porque aqui eles deram alerta de emergência para todo o Japão, né? E esse alerta de emergência, ele não proíbe as pessoas de deixarem os estabelecimentos abertos, nem de você poder sair e etc e tal. Por quê? Porque eu não sei explicar bem, mas eu vou dar um resumo do que eu sei, tá bom? Então, na Segunda Guerra Mundial, no tempo da Segunda Guerra Mundial, as pessoas foram proibidas de sair, ir e vir, né? No caso. E depois da Segunda Guerra, eles fizeram uma nova lei. Então, eles fizeram uma nova lei, onde essa lei não pode ser revogada, né? Que é a lei que você pode ir e vir, né? Que é uma lei constitucional de todos os outros países. Sendo que a quarentena, você é obrigatoriamente proibido de abrir os estabelecimentos, a não ser mercado, farmácia, essas coisas mais essenciais. Aqui no Japão é diferente. Certo que tem pessoas que, pela consciência, eles estão sim fechando, fechando shoppings, fechando restaurante. Outros não estão fechando, mas estão atendendo com horário, como que fala? Quando atendia até duas da manhã, agora só até as oito da noite. E as pessoas usam máscara o tempo todo, o ano todo. Isso, independente da pandemia, já é um costume, né? Já é da cultura deles, usar máscara. E também o álcool em gel tem em todos os lugares, independente agora da pandemia. Sempre teve, né? Então... Só que o problema do Japão, no meu ver, é que os japoneses, eu acho que eles não estão cientes da gravidade, né? Porque a gente sempre dá uma volta de carro, assim, na folga. Eu e minha esposa, a gente dá uma volta de carro. Não que a gente saia do carro pra parar nos lugares, não. Só pra sair de casa mesmo e passar um pouco, né? O tempo, porque é estressante também ficar só dentro de casa. E a gente vê que os parques, mesmo eles pedindo pras pessoas não irem, tem muitos japoneses indo, né? Com criança, idoso, todas as faixas etárias de idade continuam indo, né? Então, a gente vê essas coisas, mas como o governo não pode proibir, então as pessoas continuam fazendo isso. Então, era sobre isso que eu ia falar a diferença, né? Do país aqui pra os outros países que até multa, o pessoal paga se não... É, até multa, o pessoal paga se não cumprir as regras, né? E aqui é diferente, né? Só que as pessoas aqui têm consciência também e a gente faz a nossa parte, né? Eu evito de sair o máximo que posso. Eu só saio pra ir no mercado, comprar o necessário e pra trabalhar, gente. Porque eu continuo trabalhando. Eu trabalho três dias por semana só. E agora, essa semana passada, eu só trabalhei dois dias. Porque não tinha serviço e tinha muita gente. Então, eles estão dando folga forçada, né? Que fala. Meu marido ficou um mês. Meu marido e meu cunhado ficou um mês sem trabalhar também por conta da pandemia. E voltaram a trabalhar hoje. E a gente vai vivendo e vai vendo o que é que vai ser, né? Daqui pra frente. Espero que as coisas melhorem, né? Não só aqui, como nos outros países. Porque eu penso, sim, nas pessoas mais necessitadas. Né? Então, era isso. Sim, outra coisa que eu fiquei de falar pra vocês foi sobre o meu emprego. O meu trabalho, né? Eu trabalho no bentoiá. Que no caso, no Brasil, eu acho que chama marmita. Né? Só que é diferente. Aqui são fábricas enormes. E eu trabalho na cozinha, cortando as carnes, né? Que é carne crua, que vai pro forno, vai pro furaia, né? Pra fritura. E, graças a Deus, eu estou gostando muito. Eu gosto muito da minha turma, da turma que eu trabalho, né? São pessoas maravilhosas. Que me receberam muito bem. Me ensinaram com todo o coração o serviço, né? E eu agradeço muito. Então, vamos dar beijinho pra vocês, meninas. E muito obrigado, né? Por me receber aí com tanto carinho. Obrigado, Sérgio, também, que é o meu chefe. É... Seu Eurico. Que eu sei que eles vão assistir esse vídeo. E é isso. Eu tenho pra falar pra vocês. O serviço tá ótimo, graças a Deus. Espero continuar lá, trabalhando. É, e agora mudando de assunto. Eu vou cuidar aqui, né? Vou lavar os pratinhos, organizar tudo pra me poder ir no mercado comprar papel higiênico e sabão em pó pra lavar as roupas. Então, me acompanha aí. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Se gostar, já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e blá, 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 blá. Então é isso, gente. Acompanha aí o vídeo até o final. E cheirinho e até já, já. Pronto, agora já estou pronta, né? Pra mim ir lá no mercado. Então, gente, aí já ponho minha máscara, né? Pra ficar protegida. Eu vou levar vocês lá comigo, tá bom? Então é isso. E acompanha aí o vídeo. Eu não vou gravar a rota, eu vou gravar só quando eu chegar lá, tá bom? Porque eu vou rapidinho, que eu ainda tenho que fazer comida, né? Preparar tudo ainda, pro pessoal, quando chegar do serviço. E lavar roupa ainda, que eu coloquei o resto do sabão pra lavar as roupas que tinha. E ainda tenho um pouquinho de roupa pra lavar. E lavar o furô. Então eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Aí eu não vou ficar parando pra gravar, eu vou gravar quando eu chegar lá, tá bom? É isso aí. E vamos... Simbora. Então, gente, eu nem gravei lá dentro, ó. Acabei de sair, já comprei papai higiênico e outras cocitas, mas... Não gravei lá dentro, porque não pode. E também, quer dizer, pode e até pode, né? Mas tava cheio de gente. Então eu fico com vergonha, né? De... Gravar pra vocês lá dentro. Mas é isso, e agora eu vou pra casa. Que é perto e não eu tô perto, né? Mas, quando chegar em casa, a gente se fala mais. Tá bom? Falou. Então, gente, acabei de chegar em casa. Nossa, hoje tá quente. E eu fui com essa roupa bem fininha. Mas tá calor. Então agora eu vou... Lavar as roupas. E fazer a comida. Por último vai ser o furô. E é isso. Então eu vou fazer a comida. Não vou gravar fazendo a comida, não. Porque vocês já sabem, né? Eu sempre cozinho e posto aqui no Facebook. Ou no YouTube. Quando eu for lavar o ofurô, a gente conversa mais. Ok? Beijinhos e até já, já. Bom, gente, vou começar aqui, ó. O ofurô. Aqui está essa bagunça. Vendo? E todo sujinho, né? Porque a pessoa aqui não lavou essa semana. Então... Temos que lavar. Então é isso. E acompanha aí o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. O ofurô foi lavado, como vocês viram aí. Tudo limpinho. É organizado. Eu não vou secar porque já vou tomar banho. Então nem adianta secar, né? E é isso. Agora vocês me explicam. Porque uma janela desse tamanho no banheiro, né? Você abre um pouco. O vizinho da frente vai ver. A pessoa nua tomando banho. Ainda bem que não dá pra ver direito, eu acho. Eu acho, né? Vocês me falam aí o que vocês acham. Pronto. Tá tudo limpo aqui. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Se gostou, já sabe, né? Já pedi aí. Deixa o seu like. Blá, 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 blá. Como sempre. Aqui eu fiz uma salada. E o arroz já está cozinhando. Aqui tem um franguinho que eu vou preparar. Mas eu vou encerrar por aqui. Coloquei um pouquinho de comida aqui agora pra me almoçar. Aqui são duas e meia da tarde. Eu ainda não comi. Se eu fosse gravar tudo, o vídeo ia ficar muito longo. Então eu dei uma... Como que fala? Gravei só mais ou menos pra vocês. E é isso. Então se cuidem. Fiquem com Deus. Usem máscara. Evitem sair de casa. Só saia se realmente você precisar. E é isso então. Até o próximo vídeo. Beijinhos e tchau, tchau. Tchau, tchau.